No vídeo de hoje vamos falar de bônus para celíacos, um incentivo super importante para quem convive com doença celíaca na Itália e que existe desde os anos 80. Como solicitar, como funciona, quem pode ter acesso e principalmente o passo a passo para garantir esse benefício logo depois da vinheta. Então se você gostou desse tema, já deixe o seu joinha nesse vídeo para não esquecer depois. O voucher chamado de bônus celiaquia é uma contribuição oferecida pelo Sistema de Saúde Italiano, pelo Sistema Sanitário Nazionale, para ajudar as pessoas que convivem com a doença celíaca e que, portanto, precisam seguir uma dieta totalmente sem glúten. Esse voucher permite adquirir, sem precisar pagar, produtos alimentícios específicos, como pães, biscoitos, massas, torradas, farinhas, etc., sem precisar pagar, porque são produtos com valor acima da média. Sim, na Itália também são mais caros. Esse bônus é reservado exclusivamente para pessoas que possuem um diagnóstico médico de doença celíaca, ou seja, pessoas que não podem consumir produtos à base ou que contêm glúten para a vida toda, seja crianças ou adultos. O laudo para essa doença aqui na Itália é emitido depois de uma biópsia e de exames de laboratório específicos, que são solicitados por médicos especialistas. Os laudos, os diagnósticos do Brasil não valem na Itália, mas caso você já tenha um diagnóstico dessa doença no Brasil, o mais viável seria fazer uma tradução para o italiano desse laudo, desse diagnóstico, e trazer para o seu médico de base da Itália, porque ele tendo esse laudo em mãos, ele vai poder te encaminhar para um especialista para que você consiga fazer esses exames o mais rápido possível. O valor do bônus varia de acordo com alguns fatores, que são principalmente sexo e idade. Por exemplo, os homens recebem uma quantia mais elevada que as mulheres. Isso porque, normalmente, na maior parte dos casos, os homens têm uma ingestão calórica mais elevada. Eles precisam de mais energia, mais nutrientes e mais quantidade de alimentos. Por isso, que o valor disponibilizado para os homens é mais alto que o disponibilizado para mulheres, que, por sua via, é mais alto que o para as crianças, obviamente. Bebês, a partir de um ano, crianças, adultos e idosos recebem vales com valores diferenciados. Mas uma coisa é certa. O voucher cobre os custos dos principais produtos sem glúten. E todos esses cálculos são baseados nos estudos da Associação Italiana de Nutrição. Presta atenção no que eu vou te falar agora porque é muito interessante. De acordo com a Sino, que é a Società Italiana di Nutrizione Humana, em uma alimentação equilibrada e considerada saudável, 55% da alimentação deve ser composta por carboidratos, 15% por proteínas e 30% por gorduras. Isso levando em consideração tudo o que a gente ingere num dia, toda a ingestão calórica. 55% carboidratos, 15% proteínas e 30% gorduras. Desses 55% de carboidratos, que são a nossa principal fonte de energia, o nosso combustível, eles avaliam que 20% são de alimentos naturalmente sem glúten. Ou seja, frutas, verduras, legumes que são carboidratos, porém que não são industrializados e naturalmente não contêm glúten. E 35%, ou seja, o restante, seria de produtos alimentícios, digamos que industrializados. Então grãos, farinhas, macarrões, biscoitos, pães, etc. Se 20% dos carboidratos que a gente ingere devem ser de fonte naturalmente sem glúten, concorda comigo que faz sentido eles não arcarem com esse custo? Porque, em tese, é um gasto que qualquer pessoa da população geral vai ter, porque vai consumir esses produtos. Batata, abóbora, arroz, tudo isso é carboidrato e naturalmente sem glúten. O que o sistema de saúde cobre são justamente os gastos com os outros 35% de carboidratos, que são os substitutos, digamos assim, dos seus tradicionais industrializados, processados, como pães, biscoitos e tudo que a gente falou anteriormente. Antes de falar justamente sobre os valores, vamos lá no supermercado dar uma olhada nos preços? Essa aqui, com todas essas plaquinhas marrons, é a seção de produtos sem glúten do supermercado. E até que tem bastante coisa mesmo. Tem alguns produtos sem lactose também, mas a maioria é sem glúten. Pacotinho de crackers, que são uns biscoitinhos salgados, tipo creme crack, 320 gramas, 2,80. Biscoito doce, tipo maisena, 200 gramas, 2,60. Torradas sem glúten, 3,49. E na sua versão integral de cereais, 3,99. Pão de forma, 330 gramas, 3,49. Pão de forma de outra marca, 300 gramas, 2,90. Sucrilhos, 250 gramas, 1,99. 4 pãezinhos de hambúrguer, 120 gramas, 2,80. 170 gramas de plum cake de chocolate, que é um bolinho, 3,30. Tem a versão mesclada por 4,90 e com recheio de geleia de morango, 4,90. Batatinha tipo Pringles, 170 gramas, 2,30. Até waffles, 4 waffles, 100 gramas, 2,29. Torradinha, tipo pra aperitivo, 150 gramas, 3,20. Tem pãozinho, baguete também, pequeno, 2 por 2,40. Caro! Brownies, 180 gramas, 3,99. Piadina, uma massa tipo de rapidez, 180 gramas, 2,99. Bolo marmorizado, 3,50. E muffin de chocolate, 3,30 por 5 porções. Outras versões de biscoito, 200 gramas, 2,20 e 2,30. Mini biscoitinho de arroz, 70 gramas, 1 euro. As opções de macarrão até que são bem variadas também. Penebarilla, 400 gramas, 1,99. Já da marca Rumo, 1,69. Já esses são versões alternativas, como por exemplo, macarrão de tchete, que é grão de bico. Macarrão de ervilha, macarrão de amaranto, que é outro tipo de grão. Todos sem glúten. Tudo na faixa de 1,60, 1,90. Se bem que aqueles ali estão bem mais caros, quase 3 euros. No supermercado também tem toda essa área de biscoitinho de arroz, de torrada de arroz. Só que não é a de produtos certificados. Então, esses daqui não entram no bônus teleaquia. Com base nessa média de valores, foi estabelecida essa tabela dividida por sexo e faixa etária. Onde nós temos, por exemplo, um valor para homens entre 18 e 59 anos, de 110 euros. E para mulheres entre 18 e 59 anos, 90 euros de vale mensal. Para receber os vouchers, o celíaco deve ir já com o seu diagnóstico em mãos, já com o laudo médico, até uma unidade de saúde local, de onde a pessoa reside, para se informar sobre as modalidades de recebimento e de entrega desses bônus. Porque não é igual nem de cidade para cidade, nem de região para região. Então, não tem fórmula mágica nesse caso. É ir mesmo na ULSA ou ASLA, se informar sobre a modalidade de emissão desse bônus. A modalidade de recebimento desse benefício pode acontecer de duas formas. A primeira delas, mais tradicional e talvez até hoje a mais utilizada, que é a do carnezinho de papel. Onde você recebe diversos vales, como se fosse um vale alimentação, daqueles antigos de papel, no valor de 10, 20, 30 euros, para você usar durante um mês. E a segunda forma é de um cartão eletrônico mesmo, que é como se fosse um cartão pré-pago. Todos os meses, ele é recarregado para que você possa utilizar para fazer as suas compras. Um detalhe importante é justamente esse das datas. Sejam os bônus de papel, sejam eles em cartão, você tem aquele mês corrido para utilizar. Você não pode acumular os valores do mês anterior com o mês seguinte, caso você não utilize. Todos os meses, o valor é zerado novamente e você tem exatamente aquele valor que foi disponibilizado para você todos os meses. Não pode acumular com o mês que você não usou. E também não são todos os produtos sem glúten que são cobertos pelos cupons. O voucher abrange apenas a lista de produtos que consta no Registro Nacional do Ministério da Saúde. E você pode comprar em qualquer lugar, seja supermercado, farmácias e até mesmo lojas de produtos naturais ou de produtos especificamente sem glúten. Valem em todos esses lugares. Aqui no box de informações do vídeo, eu vou deixar todas as informações oficiais e os sites para consulta, seja do Ministério da Saúde, seja da AIC, que é a Associazione Italiana Celiaquia, para que vocês possam verificar e avaliar todas essas informações também. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que precisa usufruir desses produtos análogos aos convencionais, seja você ou até mesmo algum outro membro da sua família. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu joinha, caso você não tenha feito isso antes. Comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre esse tema. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e vir fazer parte da nossa família do YouTube, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noite, saluti, amu qui, um bacio e até o próximo vídeo. Maria, de cidade para resi... E precisa usufruir desses serviços... Desses serviços... Bolo marmorizado...